Levaram o nosso gato, confiscaram nossas terras Acabaram com o trabalho de uma vida inteira De uma luta camponesa, de uma classe monetária Resistiremos ao poder A nossa causa é libertária Levaram o nosso gato, confiscaram nossa terra Acabaram com o trabalho de uma vida inteira De uma luta camponesa, de uma classe monetária Resistiremos ao poder A nossa causa é libertária É bom, agraia já É bom, agraia já É bom, agraia já A luta vada, a luta cruzá É bom, agraia já É bom, agraia já É bom, agraia já A luta vada, a cruzá A luta vada, a luta vada, a luta vada, a luta vada A fonte clássica operária É bom, agraia já 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 A luta vada, a cruzá Levar o nosso dado Convistar a nossa terra Acabaram o trabalho De uma vida, de lenda De uma luta, de uma pobreza De uma classe monetária Existiremos ao poder A nossa causa é libertária É como a glória já É como a glória já É como a glória já A luta armada vai começar É como a glória já É como a glória já É como a glória já Nosso ideal sobreviverá Morraria do sangue, não morrerá Porque é nosso sonho, nunca morrerá É como a glória já É como a glória já É como a glória já A luta armada vai começar É como a glória já 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 É como a glória já